Meu Deus, Guri, olha como ficou meu chão. Ainda bem que eu passei cera antes, tá saindo tranquila. Olha só. Vou fazer um trocadorzinho bem fofo pra ela. Pra ficar do lado da cama. Que é o que ela vai usar no comecinho, né? Terminando de pintar um lado. E aí vou pintar aquela parte aqui também. Essa aqui de baixo, aquela ali, ó.